Hoje na Rubi eu quero começar mostrando uma peça diferente. Eu coloquei esse paio de brincos para te mostrar como ele é lindo, diferente. É uma folha, olha, é uma argola com uma folha super bonito, bem diferente em ouro amarelo. E tem também essa pulseira com medalhinhas que está bem diferente. As joias, a Rubi trabalha com uma variedade muito grande de joias, né? Você vai encontrar desde uma peça menorzinha até uma peça maior. Esta corrente com pingente de coração está incrível. Pensou em receber um presente assim? Tem os relógios na Rubi também, um mais lindo que o outro. As melhores marcas em relógios você encontra aqui na ótica Relojoaria Rubi. Além, é claro, dos óculos de grau, a Rubi tem laboratório próprio. Você vem, traz a sua receita e vai fazer seus óculos com a maior segurança. Ótica e Relojoaria Rubi, aqui na Governador, no centro, entre as ruas 15 de novembro e Moraes Barros. E aí E aí E aí E aí Tchau.